Aproveitando que a gente está falando desse momento da eleição, às vésperas do segundo turno, a gente viu dois episódios de violência protagonizados por duas pessoas muito próximas de Jair Bolsonaro, o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli. Na sua avaliação, o quanto que esses dois episódios influenciaram para a derrota do Jair? Olha, o Roberto Jefferson influenciou bastante. Da Carla, não avaliamos ainda, mas o Roberto Jefferson, muito, muito. O Bolsonaro influenciou demais, por causa da Granada. O Granada você não pode comprar em loja de arma. Então, quer dizer, aquilo foi uma surpresa para todo mundo. Aquilo atrapalhou bastante o Bolsonaro, muito. Eu acho que isso aí atrapalhou bastante. A gente não sabe dizer se isso foi o suficiente para dar essa diferença de tantos votos, de dois milhões de votos. E da Carla também, mas da Carla nós não avaliamos ainda. Quero te dizer uma coisa. O da Carla, os bolsonaristas gostaram. Os raiz, os radicais, interessante isso, não é? Os radicais gostaram. E quem votou nela foram os radicais. Ela teve uma votação expressiva. Esse pessoal gostou. Esse pessoal gostou. Não pensa que não gostou. Pessoal radical. Entendeu? Mas não tem uma avaliação disso ainda. Eu pergunto até porque, como o senhor não tem uma relação muito boa com o Roberto Jefferson e a Carla, foi um expoente? O Roberto Jefferson está ruim desde o dia que ele operou. lá quando ele era líder ainda, do PTB. Ele operou. Ele era líder, não. Ele era presidente do PTB e operou. Ele era muito gordo. E ele fez uma operação. que tem gente que diz, alguns médicos, que o camarada tem que ter acompanhamento psicológico. Com certeza. E ele não teve. Ele não teve. Ele chegava nas reuniões, falava, nossa, estou com uma manta aqui, já operei 120 pontos, agora tenho que operar de novo. E ele não fez. Tudo junto. Ele, que não era boa pessoa, nunca foi. Juntou com o talento que ele tem, porque ele tinha que trabalhar em novela. Porque ele é um artista. Ele tem talento. E ele inventou a história do Mensalão, que é uma história que eu preciso de uns dois programas de vocês para contar. Inventou a história do Mensalão e nós tivemos uma infelicidade de cair com o Joaquim Barbosa, que pegou o processo e pôs na gaveta cinco anos e ficou pedindo licença cinco anos para tratamento de saúde. E ficava nos barzinhos aqui à noite em Brasília. Por quê? Porque ele queria julgar a gente quando ele estivesse na presidência do Supremo, que ele ia assumir na data tal. O Mensalão nunca existiu? O Mensalão nunca existiu? Mensalão? Não. Não, o que existiu foi caixa dois. Nunca existiu mesada. Nós tínhamos dois ministérios dos transportes, dos portos, todos os deputados nossos atendidos. Eu vou pagar o cara para quê? Ele vivia pressionando o Lula com essa história. Oh, estão pagando mesada com os deputados. Eu vi ele falando uma vez para o Lula. Por quê? Porque ele não tinha um ministério. Porque o Roberto Jefferson era um camarada tão mal visto que o Lula não tinha coragem de dar um ministério para ele. Ele só tinha cargo no terceiro escalão. E ele queria um ministro. E o Lula não dava para ele. E aí, um camarada do terceiro escalão falou que negócio, esse dinheiro é para o Roberto Jefferson. Lembra dessa gravação? Aquilo acabou com a vida dele. Ele não podia mais sair na rua. Então, mas quando a gente olha a história recente do país, o Mensalão é um momento muito simbólico, muito importante. Muito. E que afetou a sua vida. Muito. A do José de Seu, a do PT, a do Lula, a de todo mundo. Essa história, então, foi armada por Roberto Jefferson e os senhores pagaram por isso? Total. O que nós tínhamos era caixa 2, porque não tínhamos verba do governo. E tinha muita gente que queria doar dinheiro para a gente, mas não queria doar dinheiro para todos os partidos. Então, eu te dou, mas eu não vou te dar oficial. Porque se eu der para você oficial, eu tenho que dar para todo mundo. Então, nós não deixávamos de pegar o dinheiro. Nós erramos. Tinha caixa 2. Mas pagar mesada, pagar mesada para deputado, todos os deputados atendidos. Só mais dois pontos em relação a isso. Primeiro, o senhor mantém contato com o Zé Dirceu? Eu sempre, sempre me dei bem com ele. Até hoje ele continua conversando? Não, não tenho conversado com o Zé ultimamente. Conversei por telefone com ele outro dia, que ele fez uma operação. E daí, eu liguei para ele para saber se ele estava bem. E eu tive um probleminha outro dia, ele me ligou para saber se eu estava bem. E uma última...